Música A síndrome da imunodeficiência adquirida ou AIDS, como é conhecida no Brasil, é uma doença causada pelo HIV, vírus que ataca as células de defesa do nosso organismo, como o sistema imunológico comprometido. O organismo fica mais vulnerável a diversas doenças, como, por exemplo, um simples resfriado ou infecções mais graves, como tuberculose e câncer. A enfermagem trabalha diretamente na assistência ao paciente portador do vírus HIV, tanto em ambulatórios quanto nas unidades de internação. Portanto, a atualização é fundamental. Muitos aspectos importantes envolvem a assistência de enfermagem ao paciente com HIV. Será que os profissionais de enfermagem conhecem seu papel no atendimento? ao paciente portador do vírus HIV? Este curso é para você, que busca atualização profissional e o tão desejado destaque no mercado de trabalho. Por isso, não perca essa grande oportunidade. Inscreva-se agora mesmo. Acesse o site www.portaleducação.com.br Acesse o site www.portaleducação.com.br Acesse o site www.portaleducação.com.br Tchau.